Fala aí galera, tudo bem? Eu sou músico autodidata e toco de ouvido E nesse vídeo em particular eu queria mostrar aqui uma música que eu acho que é obrigatória Em toda roda de choro Essa música se chama Pedacinho do Céu De um cara que foi um grande cavaquinista, tá? Desde que pensei que ele foi bandolinista, mas na verdade ele foi cavaquinista O nome dele é Valdir Azevedo E essa música praticamente é obrigatória em toda roda de choro Eu vou tentar tocá-la aqui no violão Tô muito encerrojado, não ensaiei, não treinei, nem nada Mas vou tentar tocá-la aqui Pra vocês que apreciam aí a nossa boa música A nossa grande música instrumental Beleza? Bora ver como é que fica E aí Amém. 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 Parme. Amém. Amém. Valeu galera. Essa foi a minha humilde contribuição aqui para a noite instrumental de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu.